Agora vamos falar um pouquinho a respeito das reações em fase sólida com o objetivo de focarmos na formação das ligas. Como que essas ligas se formam? Como que nós podemos produzir uma liga metálica? Um dos métodos que nós vamos falar um pouquinho é o método cerâmico. O que seria o método cerâmico? Nós vamos aquecer os metais com o objetivo de formar a nossa liga desejada. O que acontece? Então aqui vocês podem observar o vermelhinho e o azul sendo duas estruturas, sendo dois metais diferentes e o objetivo é formar a liga. O fator, digamos assim, principal para que ocorra a formação da liga é a velocidade de difusão, ok? Ou seja, a velocidade conforme esses átomos se movimentam. E isso tem uma relação direta com a temperatura. Conforme eu aumento a temperatura, eu aumento a energia cinética do sistema, ok? Então essas reações, isso é uma coisa que eu sempre friso. Muitas vezes quando eu dei aulas desse tipo presencialmente falando, os alunos sempre têm a percepção assim. Ah, para formar a liga, basta você utilizar os dois metais, aquecer os dois metais até que ocorra a fusão, depois esperar resfriar e pronto. Não é bem assim, ok? Não é recomendado que ocorra a fusão dos metais. Porque quando a gente funde os metais, o que vai acontecer? Eu passo, vamos pensar no sistema, no arranjo. Eu passo de um arranjo organizado para um sistema que não apresenta mais organização. Como que é essa organização? É de acordo como eu havia mostrado para vocês, definido para vocês, as células unitárias, ok? Então o que acontece? Se você funde o material, você desorganiza. Aí você resfria. Quando você resfria essa estrutura, você pode ter danos estruturais, ok? Então não é recomendado, ok, que a gente faça ligas por meio do processo de fusão, ok? Então como que nós vamos trabalhar aqui para produzir essa liga? Nós precisamos conhecer na realidade o coeficiente de difusão. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética do sistema, mais facilmente esses átomos vão se movimentar, maior vai ser o coeficiente de difusão. Essas reações, elas são feitas normalmente atingindo aqui um mínimo de dois terços da temperatura de fusão dos reagentes. Então nós não podemos atingir a temperatura de fusão, ok? Dois terços da temperatura de fusão dos reagentes. Não é para o aquecimento. Qual a função do aquecimento? O aquecimento é para que ocorra mobilidade, ok? Dos elementos, dos átomos que compõem a estrutura, sem que ocorra a desorganização. Se houver a desorganização do sistema, consequentemente nós vamos ter um sistema que não é mais sólido. Nós não estamos falando de reações na fase sólida, ok? Se houver a fusão. Então eu preciso aquecer aí até em torno de dois terços aí, ok? Da temperatura de fusão dos reagentes, para garantir que exista mobilidade sem que ocorra desordem. Essa seria basicamente o contexto. Então como é que acontece isso? Como que ocorre? Qual que é o mecanismo que essas reações acontecem, tá? Então aqui eu estou mostrando para vocês algumas vacâncias. O que são vacâncias? Vacâncias são defeitos na estrutura. Então vacâncias são espaços vazios que são formados por meios de defeitos estruturais. Então é diferente do interstício. Interstício é um espaço vazio que foi formado pelo próprio arranjo dos elementos. Agora a vacância, ela já é proveniente de um defeito. Então vamos lá. Nessa representação que eu estou mostrando para vocês, nós temos vacâncias. São defeitos. Então esses defeitos, essas vacâncias, elas são úteis quando nós pretendemos formar uma liga. Por quê? Vamos supor que nós tenhamos dois elementos metálicos, ok? Então eu tenho dois elementos metálicos próximos e aí eu estou, eles estão juntos, ok? Mas não formou a liga ainda, estão juntos e separados, né? Fica até engraçada a frase. Juntos que eu falo estão misturados, mas ainda num sistema heterogêneo e não homogêneo para formar a liga. Como que eu faço para que um incorpore a estrutura do outro e forme a liga? Então eu tenho esses metais aqui próximos e eu vou aquecer o sistema. Qual a função do aquecimento? O aquecimento vai promover a difusão. Então a temperatura vai aumentar a energia cinética, né? Com a temperatura nós temos o aumento da energia cinética e essas partículas começam a se movimentar. Vamos imaginar que aqui, aqui ao lado dessa estrutura, nós, ou como se nós tivéssemos aqui, por exemplo, essa região fosse um elemento, né? Um metal e aqui um outro metal. O que que acontece? Conforme essas partículas vão ganhando energia cinética pelo aquecimento, elas começam a ter mais movimentação. Aí vamos supor que essa partícula aqui que eu estou marcando com o mouse, ela tenha, ela atinge a uma determinada velocidade, então ela está se movimentando e ela se choque com esse átomo, vamos dizer, não molécula, esse átomo, ele se choque com esse outro átomo aqui conforme o sistema está sendo aquecido. Então na hora que ele se chocar aqui, ele bate nesse átomo e esse átomo ele vai entrando nos espaços vazios, né? Aqui vocês têm até a representação da setinha, desculpa, é até mais fácil de vocês acompanharem. Se nós tivéssemos uma bolinha aqui onde eu estou marcando com o mouse, o que que ia acontecer? Essa esfera ganhou energia cinética, então ela vem aqui e ela se chocou com essas e aí ela vai empurrando. À medida que ela vai empurrando, o fato de ter espaços vazios vai permitindo com que ela vai entrando na estrutura, com que ela vai penetrando na estrutura. Então eu tenho aqui as duas superfícies dos metais. Conforme esses metais são aquecidos, esses átomos começam a ganhar mobilidade, tá? Estou falando de metais, pessoal, então é átomos, não é molécula, desculpa a minha frase aí. Então esses átomos vão ganhando energia cinética, vão ganhando mobilidade. A hora que ele se choca, ele empurra um desses elementos para esse espaço vazio. Imaginam aquelas bolas de bilhar, né? Então a hora que a gente toca numa bolinha, uma bolinha bate na outra e vai fazendo todo o movimento que vai organizando o sistema. Então a vacância, na realidade, ela é interessante quando nós vamos formar as imperfeições. Ela é interessante quando nós vamos formar uma liga, principalmente a liga substitucional. Então é importante a existência de vacâncias, porque aí conforme o elemento vai ganhando velocidade por conta do aquecimento, ele se choca com uma bolinha, essa bolinha vai penetrando nos espaços vazios, e isso vai fazendo com que esse elemento comece a perfazer uma região mais externa. E aí nós vamos ter a formação dessa mistura homogênea, que vai formar a liga. Quando nós temos a formação das ligas intersticiais, aqui é até um pouco mais simples de vocês entenderem, porque na realidade, na liga intersticial já existem os espaços vazios, que são os interstícios, que são suficientemente pequenos para adentrar o átomo do soluto. Então acontece o mesmo fenômeno, esse átomo aqui mais escurinho, ele ganha energia cinética, começa a se movimentar com mais velocidade, e aí ele começa a ganhar mobilidade e vai se difundindo pelos interstícios da estrutura. E aí nós vamos ter a formação da liga intersticial. Então, normalmente a liga substitucional, a formação é facilitada por meio dos defeitos estruturais, das vacâncias, que são espaços vazios originários de defeitos na estrutura. E no caso da liga intersticial, os próprios interstícios já facilitam a difusão do elemento menor pela estrutura. Então é importante vocês entenderem que essas reações, elas acontecem na fase sólida. Quando eu falo na fase sólida, eu ainda tenho a estruturação, a organização dos elementos, mas eu já tenho certa mobilidade dos elementos. Então precisa de aquecimento, mas um aquecimento para aumentar apenas a energia cinética do sistema, sem promover desordem do sistema. Tudo bem? Se não, vamos trazer danos estruturais. Então, alguns fatores importantes, pessoal, para que a gente produza essas ligas, do ponto de vista prático. O aumento da temperatura aumenta a difusão. O aumento da superfície de contato entre as partículas também é um ponto interessante. Quanto maior a superfície de contato, consequentemente, as reações, os processos acontecem com maior velocidade. É importante também a renovação da superfície de contato entre essas partículas. E também metais que apresentam estruturas cristalinas semelhantes, consequentemente, são mais fáceis para a formação da liga. Então aqui a gente tem um procedimento, um resumo aqui de um procedimento experimental. Como que a gente faria isso na prática? Então nós temos aqui uma balança. Obviamente, eu preciso pesar os reagentes, porque a liga, na realidade, as propriedades da liga, não basta só eu dizer, olha, tem ferro e carbono, tem cobre e níquel. Quanto tem de cada elemento? A quantidade de cada elemento é um fator extremamente importante para as características da liga. Então a liga, ela também vai ter as suas características relacionadas em função da quantidade desse metal soluto presente na estrutura. Então a pesagem dos reagentes é um ponto importante. Consequentemente, esses elementos, essas substâncias precisam ser trituradas ou moídas, com o objetivo de você aumentar a superfície de contato. Então quando a gente trabalha com material em pó, a superfície de contato é muito maior do que se nós tivéssemos pedaços ou partículas maiores. Então isso facilita, aumenta a velocidade do processo. Então normalmente nós trabalhamos com material em pó e o material compactado em partículas, em pastilhas, perdão, comprimido ali em pastilhas, com o objetivo de você aproximar essas superfícies desses metais. E aí tudo isso vai para um, se a gente estiver fazendo uma escala pequena, né, tudo isso aqui eu estou mostrando com o objetivo de nós produzirmos isso numa escala de laboratório, uma escala pequena, não estou falando de uma escala industrial. Normalmente vamos utilizar um cadinho, um material de cerâmica, porque deve ser um material inerte, não pode interferir na formação da liga. E tudo isso vai para um forno, né, é necessário ser aquecido. E aquecido até quanto? Aquecido o suficiente para que ocorra a difusão, para que os átomos tenham mobilidades para penetrar na estrutura do outro elemento, sem que ocorra a fusão. Então isso é importante. Se houver fusão, começamos a ter danos estruturais, tá? Muitas vezes esse processo pode ser repetido, porque existe a necessidade de uma nova trituração, compactação e aquecimento, com o objetivo de você renovar essas superfícies, ok?